O cara tá vindo correndo aí no meio do cara, na frente de vocês vindo doido aí, ó! Ué! Aí! Amigo? É uma tara de ficar na frente do cara, cara! É uma tara de pegar uma snap, um cara meio metro de distância, vai tudo bem! Isso é meio metro aonde, Fábio? Onde é que tu viu? Bem aqui aonde, Fábio? Acaba tava na cara da peste! Se eu jogasse uma pedra, pegava! Ó, isso aqui é o verdadeiro sniper, ó pra isso aqui, cara! O cara tá no meio do mateado, ó! Isso é o verdadeiro sniper, ó pra aí! Ó pra aí, ó pra aí! Isso é um sniper do carai, velho! Aí sim, porra! Se eu fosse vocês, eu voltava pro barco, viu? Vamo pro barco, viu? Vamo embora! Tem mais cara lá, viu? Obrigado.